O Céu ao Inferno Sandro do Inter até passou mal, vomitou em campo. O Grenal é assim, muitas vezes mais esforço do que qualidade. No primeiro tempo, falha de Vitor, gol de D'Alessandro. Kleber, era dúvida durante a semana, desde sexta-feira. Está aí o Kleber fazendo o lançamento lá para o Alexandro, domina a bola no peito. Ajeitou para o D'Alessandro, vem chegando de trás, soltou a bola, perfeito! O Internacional chegará com o D'Alessandro, camisa 10. Chutou de longe, o que não é comum, Vitor levou um frango, você acompanha no replay. Aberto o placar no Beira Rio, em Porto Alegre, 1x0 para o Inter, da Alessandro. Olha o Douglas Costa fugindo lá pelo lado esquerdo. A Dilson, tem espaço para bater, vai arriscar a Dilson, soltou a bomba para fora! Você acompanha no replay da Intermediária, ele bateu, tocou na coxa do Jogueiro Índio, saiu pela linha de fundo, o escanteio para o Grêmio. A lateral lá para a equipe do Grêmio cobrar. Lúcio, Douglas Costa, refugindo lá o túnel pelo lado esquerdo, a bola voltou no Lúcio, que impressa o time do Grêmio. Está aí o cruzamento para a área, Lauro subiu mais para fazer a defesa. E Fábio Hockenbach, pela direita, bateu, Lauro, pegou. Batista, o que está acontecendo aí no Batista? É, já é reflexo daquele lance, né? Apesar de tudo, o Vitor agora realmente não tinha nada atrapalhando. Essa não tem desculpa, mas eu acho que aquilo ali deve ter abalado um pouco o Vitor. Souza. Experimentada ali, chegou batendo, Souza direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Internacional. E a primeira substituição na equipe do Grêmio. Está entrando o zagueiro Rafael Marques, número 13, que já marcou três gols nesse Campeonato Brasileiro. Quem manda uma substituição aí com o zagueiro, o time do Grêmio, que perde o jogo por 1 a 0. Rafael Marques na sua primeira participação na partida. Adilson. Voltou no Rafael Marques. Tratou de tirar, dali, colocar no campo de ataque. Essa volta aí do Guinha Azul. Levou o cartão amarelo, capitão da equipe do Internacional. Vamos fechando aí, 39. Primeiro tempo de partida no estádio Beira Rio. 1 a 0, Inter, gol do D'Alessandro. É, vem. É de novo o grande, Lúcio. Douglas Costa. Começa a jogada aí com a Dilson. Túlio. A entrada da área para a Dilson, arredondou ali para o Fabio Hockenbach, que colocou na frente, mas está mal no jogo, na frente do outro lugar. Ele não é armador, Brasileiro. E na maneira que o Grêmio está jogando, ele tem que assumir o papel de armação da jogada. Porque ali tem o Túlio e o Adilson, olha lá. De novo. De passe apertado lá de cabeça para o Vitor Massaúdo, o gol capitão da equipe do Grêmio, para a fazenda do time. Alessandro, pertinho para o Tyson. Voltou lá no Argentino. Alessandro, para cima ali, o jogador Douglas Costa. A questão da jogada mais atrás, o Cleber vai arriscar de longe, direto pela linha do time. Acabou o Ronda e a lateral já foi cobrada. Olha o Pereira, vem velocidade, lá pelo lado esquerdo, o Rás, dentro para o gol, chega Lauro para fazer a defesa. Segundo tempo, sem gol, mas nem por isso, sem emoção. Bem-vindo ao segundo tempo do Grenal. De poucas chances, mas de oportunidades perdidas. Adilson, está passando o Lúcio pelo lado esquerdo em velocidade, vai chegando o time do Grêmio, cruzamento para a área, Guinhaçu tirou, sobrou no Souza, bateu direto pela linha de fundo. A bola chegou lá no Souza, pegou o mal, a bola, o jogador da equipe do Grêmio, ela supiu demais, foi pela linha de fundo, a tiro de meta para a equipe do Inter. Olha a torcida colorada, festejando na arquibancada, praticamente lotada do estádio Beira Rio. Olha a Herrera, cruzamento para fora! Olha a Herrera! Souza meteu a cabeça na bola no cruzamento, que veio lá da direita, quase, quase o ganho de empate da equipe do Grêmio. Caprichou o Herrera, Souza chegou nas costas da marcação, meteu a cabeça e colocou a bola pela linha de fundo. E o Souza muito aberto lá pela direita, vem ele aí com a bola, para cima do Kleber. Aí o Souza, cruzamento, bateu no Kleber, mas ela foi para os braços do goleiro Mauro. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grenal de número 378, boa jogada do Souza lá pela direita, Herrera! Errou em bola na hora do chute, perdeu incrivelmente a chance de chegar ao gol de empate. Grande jogada do Souza lá pela direita, ele ajeitou em um Herrera, na hora de soltar a bomba, acabou dando um chutinho e perdeu a grande chance. Andrézinho já colocou, passou pela defesa, chegou no Eide, bateu na rede pelo lado de fora. Fuzilou o Vagueiro Inter, da equipe do Internacional, mas ela foi à esquerda do goleiro Vitor. Colocou o Souza, pesado. E o Juliano vai puxar o contra-ataque. Atentada. A inversão da jogada lá pelo lado esquerdo com o jogador Marquinhos. Tem espaço mal Marquinhos. Não passa, e Alexandre não vai impedimento, vai passando pelo Vitor. Vitor salva a equipe do Grêmio. Salvou agora o Grêmio, o goleiro Vitor. que passe do Marquinhos para o Alexandre, que passe do Marquinhos para o Alexandre. saiu pela linha de fundo. braço direito do Rafael Marquinhos ali, acertando o Andrézinho, que caiu no gramado. que passe do Marquinhos. Tchau,